Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Já vem o dia em que serão arruinados e o seu destino se apressa em chegar Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Saibam todos que eu sou, somente eu e não existe outro Deus além de mim Quem mata e faz viver, sou eu somente Sou eu quem firo e eu quem torno a curar Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Se eu afiar a minha espada reluzente e com as minhas próprias mãos fizer justiça Os adversários todos hei de me vingar e vou retribuir os que me odeiam Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver Amém.